Atenção para quem vai viajar de avião, tem mudança nas regras para o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves. Em decisão da Anvisa, modelos que não garantem proteção adequada não serão mais aceitos. A partir de 25 de março, máscaras de crochê ou tricô como essas vão ser proibidas nos aeroportos e dentro das aeronaves. Também não serão permitidas bandanas e lenços ou protetores faciais usados de forma avulsa, sem uma máscara por baixo. Máscaras de acrílico ou de plástico transparente e aquelas com válvula de expiração também não poderão ser usadas pelos passageiros. A diretoria colegiada da Anvisa concluiu que esses modelos não atendem aos requisitos mínimos de proteção contra o coronavírus. Por isso, decidiu alterar uma resolução de dezembro de 2020. Se a gente precisa dos aeroportos, precisa dos voos domésticos, a gente vai precisar saber conviver com a nova etiqueta sanitária. Que passa pela utilização das máscaras, de máscaras que sejam confiáveis para fazer esse projeto, mas sobretudo pelo compromisso cidadão de usar a máscara corretamente dentro dos voos. As máscaras de tecido, feitas de algodão e tricoline, continuam permitidas, mas devem possuir mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto, tampando nariz, boca e queixo. Crianças com menos de 3 anos de idade, pessoas com deficiência intelectual e sensorial, autistas ou com condições médicas que impedem o uso de máscaras, desde que comprovado com relatório médico, continuam sem obrigação do uso de máscara. Na reunião de diretoria, a Anvisa também proibiu temporariamente que pessoas físicas importem vacinas e medicamentos ou produtos que exijam condições especiais de temperatura, luminosidade, transporte e armazenagem. Além de dificuldades técnicas para garantir as condições de fiscalização neste momento de pandemia, a agência quer diminuir a quantidade de produtos falsificados que entram no Brasil. No ano de 2020, a gente teve um aumento da identificação de produtos falsificados no Brasil, em especial os produtos de alto custo, na qual a facilidade de entrada desse tipo de produto no Brasil contribuiu com o aumento das falsificações.